Olá, meu nome é André, seja bem-vindo aqui ao canal Meu Retro, um canal eclético. Gente, eu fazendo um texto estou usando o programa OBS Clássico, tá? OBS Clássico e tem o estúdio. Eu gosto mais do clássico por ser mais fácil e prático de trabalhar. Isso é que eu gosto. O estúdio, tá dizendo, é mais complexo, é muito mais trabalhoso. Porém, vou mostrar em alguns vídeos algumas funções interessantes que tem no estúdio, tá? Uma das coisas que eu quero aproveitar já fazendo aqui, gente, é tanta coisa para falar sobre o programa OBS, que vocês têm me pedido isso, vai ficar longo um pouco esse vídeo, tá? Vai ser dois vídeos, tá? Eu acabei de descobrir se você tem uma placa de vídeo como eu tenho. A minha é uma GTX, uma NVIDIA, tá? 750, foi 720, 750 Ti. Ela tem 640 Cuda cores, que são 640 processadores de vídeo lá dentro trabalhando. E esse programa, ele oferece, ele oferece a possibilidade de você configurar isto, tá? E é o que eu vou mostrar neste vídeo. Tanto mostrando o OBS Clássico, que é o que eu estou usando agora, como o OBS Estúdio, tá? A vantagem de você configurar a codificação pela placa de vídeo, tá? E o como você vai fazer para você testar usando o gerenciador de tarefa para você saber o consumo da sua CPU e usando o programa GPU-Z, tá? Que é tudo gratuito, né? O GPU-Z, o gerenciador de tarefa da parte do Windows mesmo, para você ter uma ideia do consumo. Desculpa o barulho, que é feriado, o pessoal está fazendo uma bagunça ali tremenda, gente. Então é o que você vai ver na sequência deste vídeo. Primeiro teste que eu fiz usando o OBS Clássico, tá? Depois, você vai ver o segundo teste usando o OBS Estúdio. E no final eu volto dando as minhas... Não, peraí, aí vai ficar confuso para você. Vai ficar muito longo o vídeo, né? Vai ficar muito longo... Não, vai ficar longo não. Dá, se você... Melhor, faz um vídeo só, né? Faz um vídeo só. Faz um vídeo só e você assim percebe tudo direitinho. Vou botar num vídeo só, vai ficar um pouquinho comprido. Dois pedaços separados, não tem como botar tudo junto. Quer dizer, tem, mas não faz sentido. Senão vai ficar escutando duas coisas ao mesmo tempo. Para você entender, tá? E como configurar. Depois, nesses dois vídeos que eu vou colocar aqui, eu vou fazer um outro vídeo separado, que não faz parte daqui, mostrando sobre a questão... Não sei se algumas pessoas estão tendo esse problema, ou tiveram esse problema. Do desincronismo do áudio. Quando você faz o vídeo, que você vai ouvir o teu vídeo, o áudio está desincronizado. E agora? Pelo menos no meu acontece isso, ok? E se isso está acontecendo com você, eu vou te ensinar como você resolver esse problema. Vamos lá? Olha que interessante. Eu uso o programa OBS, o clássico. Está aqui, como vocês podem ver. Há anos que eu uso esse programa, há anos. E nunca parei para ver uma coisa bem interessante. Aqui você tem o programa OBS clássico. Aqui no meio, o gerenciador de tarefas, que está mostrando aqui o consumo da CPU. Eu estou utilizando o programa, a tube cache, uma coisa assim, não sei pronunciar não. É uma luva de beisebol. É um programa. Ele captura bem, porque ele captura o mouse. Usei um outro programa aqui e nem capturava o mouse, para você ver. Interessante. E aqui você está vendo aqui um programa GPU. Aqui é CPU, GPU. Minha placa de vídeo é uma NVIDIA GeForce GTX 750 Ti. Muito bem. Está consumindo. Vou parar o mouse aqui. Aqui, prestem atenção aqui no consumo da GPU. 8%. É interessante. Esse 8% já está sendo consumido pela GPU, provavelmente por esse programa, que já está sendo utilizado. Vamos aqui. Nas definições. Olha que interessante. Por padrão, quando você instala o OBS clássico, depois eu vou testar o estúdio que está aqui embaixo, o estúdio, o OBS estúdio, ele já vem configurado para usar a codificação X264. E quanto ele consome, esse X264? Quase 40% da CPU. No momento está usando apenas 25% da CPU. Com mais 40%, vai pular para 64%. 64%. Vamos ver se é isso mesmo? Vai dar uma noção. Apenas pré-visualizando. Atenção. Olha lá. 60%. Não está. Não chega a ser isso, mas está nessa faixa. Está vendo? Praticamente, podemos dizer que ele está consumindo, esse programa daqui, o OBS, eu sei que ele consome 40%. Ali está 25%, agora está consumindo menos. Aqui, por algum motivo, quando estava sozinho testando ele aqui, estava consumindo 40% batido. Então, nós estamos vendo aí. Subiu. Olha lá. Subiu. Vou desligar agora. Olha aqui. Olha o quanto vai cair. para 25%, 24%. Está vendo? É quanto o programa da luvinha, que está aqui embaixo, esse daqui, está consumindo apenas 25%. Quando eu ligo o OBS clássico aqui, ele vai pular, vai aumentar praticamente 40%. Seria 64%, seria 40%, 65%. Mas é 40%, por algum motivo, está consumindo menos agora. Mas olha que interessante, gente. Agora eu vou parar a pré-visualização. Vou aqui em definições. E vou acionar a codificação via NVIDIA. Eu não sei se você tiver uma placa ATI, como é que ele vai se comportar, esse programa. Eu sei que o OBS já tem programas para isso, para a placa da ATI, da AMD. Então, eu vou agora. A codificação vai ser via hardware. Via hardware. Então, olha só. A via hardware, se eu não me engano, é que eu me lembro, em vez de 40%, é 14%. Então, aqui vai subir algo, é, 14, seria 38%. Vai subir um total para 38%. Pré-visualizando, vamos lá. Ó, 35%, 34%. Olha só que interessante, gente. Eu não tinha feito esse teste até agora. Eu não tinha feito esse teste até agora. Eu só testei a qualidade e não percebi nada. E aí eu já fiz uma pesquisa e vi pessoas dizendo que nada. Vamos usar o 264 mesmo, que é melhor. Alguns deu menos lag, não sei o que mais lá. Claro. Se você está usando a placa de vídeo para mostrar um jogo, você vai ter 14% a mais sendo usado na placa de vídeo. Porém, observe o seguinte. Vamos lá. Observem que aqui, olha o total de uso da GPU. 12%, tá? 12%. Vou desparar a pré-visualização e vai cair para... 2% está sendo usado apenas pelo programa. Tá? 2%, olha lá. Aumenta, vai uma variação. 8%, 9%, 7%, não chega a 10%. Olha lá. 9%. Agora eu vou clicar aqui e vai consumir mais, que também vai aparecer essa imagem. Essa pesa mais. Foi para 12%, 13%. Olha lá. Fica mais ou menos isso sendo consumido pela GPU. Não é CPU, pela GPU. Agora, eu vou desativar aqui e vou voltar a configuração... Oh, caramba, aqui. A configuração 264. E vamos ver quanto por cento vai subir ali a GPU. Olha lá. A GPU foi para 23%. Aumentou o peso na GPU. Que interessante, gente. Olha lá. Aumentou o peso na GPU. Está vendo aqui a GPU, gente? Olha lá. Aumentou aqui o mouse. Aumentou o peso na GPU. Foi para... Para... 26%. E aumentou a carga no processador. Olha lá. Está chegando. Ah, deu um pico de 61%. Vou parar de novo. Opa. Vou parar de novo a pré-visualização. Vou aqui em configuração e jogar para Nivek de novo. Ainda mais ter um colega aí. O irmão Chris que faz. Ele estava fazendo a coisa certa e eu não sabia. Porque eu não tinha... Porque na imagem eu praticamente não percebi diferença. Vamos lá. Olha, vamos lá. Consumo de GPU, 7%. GPU. Placa de vídeo. Consumo de CPU, 23%. Interessante. Está consumindo até muito agora. Houve uma variação aí. Não sei por que motivo. Carga d'água. O outro programa agora começou a consumir bastante. Ah, não. É 24%. Até é isso mesmo. Está certo. Agora vamos pré-visualizar. Pré-visualizar. Muito bem. Olha lá. Usando a GPU, olha lá. Foi para 34%. E a GPU, lá 12%. Olha que interessante, gente. O consumo de GPU diminuiu. O consumo de processador diminuiu. Olha que coisa fascinante. Espero que esse vídeo te dê alguma direção, alguma utilidade. Se você tem uma placa de vídeo. Porque o programa OBS depende muito de uma placa de vídeo. Tá? Tem um colega aí de um canal que eu esqueci. Ele é evangélico. E ele comprou uma placa justamente usada. Uma 750 Ti. Quer dizer. Então ele estava fazendo a coisa certa. Quando você vê esse vídeo. Vou até mandar para ele um zap. Para ele realmente também já providencia isso. Olha lá. 2% aqui, gente. 12% de GPU e 35% de CPU. Vou desligar. Vou aqui. Vou voltar a configuração de fábrica que seria via codec. Porque esse codec aqui é processado na CPU. Olha lá. Vamos lá. Acionando. Olha lá. Processamento subindo. A 60. Tá. 59, 60. E processamento. Olha que curioso é isso aqui. Se eu estou processando. Olha. Essa é muito interessante. A carga em cima do vídeo também aumentou, gente. Essa é interessante. Vamos parar aqui para o vídeo não ficar longo. E vou trocar esse OBS que está aqui. Que é o clássico. Pelo OBS Studio. E fazer o mesmo teste. Ok? No próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, meu nome é André. Mais uma vez. Seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro. Desta vez. Está aparecendo direto aqui a imagem. Por quê? Porque eu estou usando o programa OBS Studio. E no OBS Studio. Aqui não fica. É. Não fica. Não tem como. Pelo menos eu não ver. Onde desliga aí a pré-visualização. O que por um lado é bom. Para quem trabalha com isso. Veja aqui. Ele já está consumindo nesse momento. Já. 30% aqui da CPU. E 28%. 26% e 28% da GPU. É complicado a gente ver isso. Vamos ver a configuração. Modo de configuração. Ele está configurado. Para utilizar o 264. Ok? Está aqui configurado para usar o 264. Agora vamos trocar. Pode ver aqui embaixo já está em 31%. Agora vamos botar aqui para... Olha lá. Já vai trocar que eu não mandar aplicar. Não. Eu acho que tem que fechar e abrir o programa de novo. Eu acho que sim. Vamos lá. Parando. Abrindo. Vou abrir novamente. Programa. Deu aquela subidinha só no momento. Momentaneamente. E estabilizou em 34%. Aí você vai dizer. Ué André. Então. Não houve diferença. Olha lá. 30%. Então não precisa fechar. Vamos novamente. Vamos lá em configurações. Saída. Vamos botar aqui em... 264. Aplicar. 34%. 31%. 32%. 31%. 33%. Qual é a diferença então? Vamos novamente testar. Configuração. Saída. Placa de vídeo. 35%. 36%. 32%. Não houve mudanças. Mas a mudança no clássico vem aqui. Na hora de gravar. Se você usar para gravar. Eu não sei se... Não estou testando para transmitir. Só para gravar. Olha só. Comecei a botar para gravar. Olha lá a subida. 35%. 35%. 35%. Não mudou em nada. Via placa. Se eu não me engano estou usando a GPU. Olha lá. 10% da GPU. 9% da GPU. Olha que interessante. 9% da GPU. 36%. E estou gravando. Vou parar a gravação. Vou em configurações de novo. Olha lá. Estava usando a placa de vídeo. Agora vou botar para o 264. Olha só. Aplicar. Ok. Vamos aguardar. Já subiu para 25% o uso na GPU. Aqui como manteve. Agora vamos gravar. Iniciando gravação. Olha o que acontece. Olha lá. Olha a CPU. 55% da CPU. E 28% da GPU. Claro que ainda tem aí o percentual do programa que eu estou usando. Está aqui para a captura. Ele por si só já está indicando alguma coisa. Mas o que eu quero mostrar para vocês. Que se você tem uma placa de vídeo. É interessante utilizar. Alguém vai dizer. Mas aí eu não vou poder usar no jogo. Olha. Seguindo essa mesma linha de raciocínio pelo que eu estou vendo aqui. Por algum motivo. Olha só. Como é que pode. Está mais para usar o processador. Como dá para se perceber claramente aqui que a linha do processador subiu. Mas está 26% o uso de GPU. Agora eu vou parar a gravação. Vou novamente aqui em codificações. Vou mudar para fazer todo o processo dentro da placa de vídeo. Que é o meu Nivec da minha GTX. Já caiu aqui embaixo para 31%. Só a... Como é que é o nome? A CPU. É que engraçado. Estava baixo. Agora ficou lá em cima mesmo. Aí. Não dá para entender essa agora. Vamos lá. Começar. Modo estúdio. Gravação. Olha lá. Botei para gravar. Dá para entender essa? Está gravando. A CPU não aumentou em nada. E olha a GPU, gente. Como é que é isso? Está gravando. Estou gravando a imagem aqui. Eu estou gravando a 8000 Kbps por segundo. Em HD, né? Em HD. Olha lá. A CPU manteve em 35. E a GPU despencou. Estou usando a GPU. Agora eu paro de gravar. Não sei. Isso vai dar um nó na cabeça de vocês, né? Configurações. Saída. Vou botar de novo agora para o codec. E esse codec depende da placa. Depende da CPU. E pelo visto também está consumindo GPU. Olha lá. Vamos lá. Já aumentou. O consumo manteve. Mas só essa troca daqui já fez subir o consumo aqui na GPU. Começa a gravar. Iniciando a gravação. Começa a aumentar o consumo de processamento em CPU. E mantém ainda lá o 26, 28%. Já fica elevado. É interessante para ver como é que o codec, aquele codec, já consome. Aquele codec já consome tanto CPU quanto GPU. Veja que interessante. Claro que tem que ser feito agora um teste de qualidade final de imagem. Eu ampliar, ver se houve perdas ou não. Mas é muito interessante. Está aí. É muito mais interessante. Eu vou agora parar de gravar. Aqui em configurações. É interessante voltar justamente para o processo. Aqui também dentro da GPU. Ok. Aplicar. Olha só. Ah, André. Mas a CPU não caiu ainda não. Vai cair. Isso aqui é interessante. A CPU já caiu. A GPU está alta. Mas quando eu voltar para gravar. Iniciar a gravação. Olha lá. Despencou. A CPU continua em 34. E a GPU está em 9. Agora eu vou parar a gravação. Vamos ver se a GPU vai subir. Olha lá. Ela não sobe não. É porque devia ser algum resíduo que fica lá. Não sei. Deve ter um resíduo. Ah, aumentou. 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 Olha que curioso isso. Não sei na hora da transmissão. Se eu vou tentar transmitir. Não tem nenhum nada ali. Ele vai dizer que vai dar erro. Quer ver? Transmitindo. Ah, ele tinha que dar erro. Porque eu não tenho. Eu não botei a chave para transmitir. Para fazer esse teste. Gente. Paro por aqui. Espero que esses dois vídeos te dêem alguma direção. Você vai utilizar o próprio gerenciador de tarefas do Windows. E pode baixar o programa GPU-Z. Que é gratuito. André, como é que eu ativo o gerenciador de tarefas do Windows? Você vem aqui embaixo. Na barra do Windows mesmo. Independente de ser Windows 7, Windows 8, Windows 10. Você clica aqui. Com o botão direito. E aqui. Gerenciador de tarefas. É aqui que ele abre. E tem várias funções. Aí você vem aqui. Tem o processador. Na aba desempenho. Tá vendo? Na aba desempenho. E aqui você vai mostrar o consumo da sua CPU. Que está mantido aí em 23%. Usando a placa Codec. Interessante. Espero que esse vídeo tenha sido útil também. Tchau, tchau. Bom, voltamos aqui de novo. Então vocês viram os dois vídeos. Só para eu arrematar. Espero que você tenha entendido essa minha proposta. Tem muito mais coisa para eu mostrar. Num outro vídeo que eu fizer aqui. Porque eu vou fazer no canal. Eu vou falar sobre a questão do desincronismo do áudio. Tanto no OBS Clássico. Como no OBS Studio. Vou mostrar como se resolver isso. Se você está passando por isso. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Ficou cumprido que eu tinha que mostrar os detalhes. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.